E aí galera, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no meu canal, entendeu? Hoje eu vou trazer pra vocês mais um vlog. O último rolê que eu fui, que eu gravei pra vocês, tipo, se lombrou, entendeu? Então acabou que nem deu pra eu continuar com o vlog. Mas hoje eu vou sair de novo, entendeu? Pleno domingão. Vou na festa Beats lá no quiosque 39. Mas eu vou ir sozinha, entendeu? Na intenção de fazer alguma amizade. Bora ver como vai ser. Tô com um pouquinho de cu na mão de chegar lá e o meu nome não estiver na lista. Estou com esse medo, né? Mas eu posso fazer alguma coisa? Eu não posso fazer nada, entendeu? Então a gente vai, entendeu? E espero que vocês gostem desse vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o like. Gente, ativa o sininho de notificações pra vocês saberem quando eu postar vídeo, entendeu? Porque quando eu postar vídeo, vai direto pra vocês. Tipo assim, Ingrid Paulino postou um videozinho, sabe? Aí vocês correm lá pra vocês verem. Gente, olha quem veio aqui, chegou aqui na minha casa. Olá. Ela veio aqui, sabe, prestar uma blusa e pegar a cola dela de cílios. Ai, amiga, eu tô com medo. Por quê? Eu vou ir sozinha, amiga. E, gente, não. Imagina se alguém sai pra fora e me vê nessa situação. Menina, eu me escondo, eu viro invisível, entendeu? Olha, amiga. Cuidado, viu? Eu agora vou começar a passar minha maquiagem. Eu já tomei meu banho. E agora está na hora que eu mais gosto, sabe? Que é a hora de me aprontar. Galera, já tô quase pronta. Agora eu vou vestir minha roupa. Mas eu vi que eu vou sair de saia. Vou de saia, vou de saia, vou de saia. E eu fiquei desse jeitinho. Prontinhazinha. E é isso aí, galera. Gente, eu e o Tata, nós já estamos quase chegando. Espera, eu cheguei aqui, consegui entrar. Mas aqui ainda tá um pouco vazio. O único ruim é porque eu não conheço ninguém, mano. Mas tá... Galera, você desce o banheiro, senão tu vai achar que eu tô morando aí no banheiro. Entrei aqui já faz um tempão já. Gente, olha quem tá aqui. Oi, galera. Menina linda do céu. Olha. Gente, olha esse daqui. Salta, rapaziada. É que minha mancha se morrer. É que minha mancha se morrer. É que minha mancha se morrer. Hoje eu vou para a Narayola. Fica de Maraola. Senta com o chefeiro do jeitinho dele. Fala, galera. Invadiu o canal aqui da Ingris. Cheguei, cheguei. Tô no canalzão aqui da Ingris. Manda um salve. Salve, salve, papai. Vou fazer esse vídeo aqui. Fica malado. É que o canal dessa menina tem que se inscrever, rapaziada. Deixa eu arrumar meu cabelo. Quer arrumar seu cabelo, viado? Olha lá, dança. Olha lá, aparece ela. Olha lá, dança. E aí? Olha lá, a gente é casa do mundo. Toda 11 horas. O quê? Tipo bebedia. Comprome, sultare. Hoje eu fico com rosa. Eu te vou tatu. Tá? Que eu não vou tatu. Só ela que eu... Vai, vai. Cai. Aí não. Sobe, maladeza. Vai representando Dando costas de você Gente, tô muito suada Sério mesmo, eu estou me aguentando Se você estiver gostando do vídeo Vai deixando um like, se inscreve no canal Se você não é inscrito 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 É assim, mas quando você voltar Posso deixar, posso deixar Vem ao céu Mas me envia um chá que é pra eu achar Que te deixa louca Gente, estou indo embora Ele está muito louco Entra, entra, tchau Obrigado Minha mãe vem me buscar Tenho aula Olha o famosinho do JP Galera, eu já estou indo pra casa Minha mãe já me pegou E é isso aí Aí galera, cheguei Meu amor, você é bonito demais Gente O que que pega? Nossa, mano, eu estou mal afim de comer Mas sabe quando... Mas tipo, eu não quero comer qualquer coisa, sabe? Eu quero comer... Sei lá, sabe? Eu quero comer comida Comida mesmo, sabe? Galera, se vocês tiverem alguma festinha, algum rolê, entendeu? Que seja maladeza, me chama, entendeu? Que eu broto lindamente Se eu chamar lá no Insta assim, ó Zé, brota lá no meu rolê Que eu broto, mano Broto, broto Deixa eu ir comer Vou ir comer Vamos comer Vamos comer Galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você não é inscrito, se inscreve aí no canal Deixa o like Me segue lá no meu Instagram Ingrid__paulino111 Me segue lá Ativa o sininho de notificações Pra vocês saberem quando eu postar vídeo E é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E até o próximo vídeo